Pessoal, a gente está na campanha pela reabertura da UPA de Manguinhos. Aqui quem está falando é Lindbergh. Eu passei aqui pedindo votos na eleição, pessoal. Eu me sinto na obrigação de, depois do eleito, voltar agora a janeiro, primeiro para agradecer os votos e dizer que essa campanha é uma campanha muito importante, porque a UPA de Manguinhos atende 15 comunidades, são 12 mil pessoas por mês, numa pandemia como essa. Então, se vocês puderem assinar esse abaixo-assinado, é importante para a gente. E eu, como vereador, minha primeira medida foi chamar uma reunião na próxima terça-feira, na Câmara de Vereadores, de Associações de Moradores, com a Secretaria de Saúde, para discutir a reabertura imediata dessa UPA. Tá bom? Boa tarde a vocês, viu?